E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, certo? Porque a sua inscrição é muito importante, tá pertinho da gente bater 600 mil inscritos, hein? E aí, amor? Caramba, Alessandro, escândalo, escândalo. Escândalo. Com o ator da Globo. É José Dumont? É. José Dumont. Dumont. Dumont? Dumont. José Dumont. O T é bem... Ai, gente. Bem pouquinho. Dumont. Como é que a gente falou que a gente ia se referir a isso, pra não falar o nome, dar o nome aos bois? Ah, é. Fazendo coisa errada. Coisa errada com o menor. Com o menor. Menino de 12 anos. Fazendo coisa errada com o menor. Preso. E uma série de coisas no computador dele. Vamos ver direitinho essa treta? Porque eu peguei essa matéria aqui no G1. Porque ele é global, né? No G1. No próprio G1 tem aqui também uma nota da Globo. E a gente vai ver essa treta direitinho, esse caso escroto aí. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça. Aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal QCE Podcast. O que conversa é essa? Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal QCE Podcast. Olha só quanto vídeo aqui, quanto podcast legal tem aqui com os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Brasileiros que, graças a Deus, se deram bem lá, ó. Como o João Neto aqui, o Zé Modesto, certo? Vem nesse último vídeo aqui, ó. Nesse último podcast aqui com a Andréia Orsi. Faz o seu comentário. O seu comentário é muito importante para que o QCE possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o QCE Podcast? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? É isso, Alessandro. Mostra primeiro o cara. Todo mundo que já assistiu novela na Globo. Já viu esse mano. Já viu esse cara. Já viu esse mano. É, mostra aí. Só que esse daí ele tá de um personagem, né? Não tem nem Gorengorei. Não tem Gorengorei, você vai lembrar desse aqui. Todo mundo já lembrou desse cara. Ele tava no alto da Copa Decida, será? No alto eu não lembro, mas toda vez que precisava de um nordestino. Nordestino, cangaceiro, ele tava lá, firme e forte, 40 anos aí. Sempre que precisava de um nordestino, eles chamavam ele. Exatamente, cara. Metrópolis, ator da Globo usou fama e dinheiro para abusar de um garoto de 12 anos. De acordo com as investigações, o Global preso por fazer coisa que não deve com menores, oferecia presentes para a família e assim conseguir beijá-la. Aí, fui no G1. Não, 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 não. Ele tá beijando a família e não a vítima. Ah, tá, pra vítima, não. Por que isso veio à tona? Porque os vizinhos viram ele, com esse menino de 12 anos ali, pelas dependências do prédio e denunciaram ele. beijando, fazendo alguma coisa ali com o menino e tal. E denunciaram. E aí, a partir disso, sabe quando você puxa um fiozinho assim, quando você vê, vem um monte de coisa junto? Vem tudo junto. Foi o caso desse cara, ó. Ator José Dumont. É Dumont, né? Que você falou? Dumont. Dumont é preso por armazenar material infantil indevido. Vou trocar os nomes aqui, tá? O ator José Dumont foi preso em flagrante nesta quinta-feira, dia 15, suspeito de armazenar imagens indevidas de crianças, no celular e no computador pessoal. Ele está sendo investigado também por supostamente ter cometido abusos ao menino de 12 anos. A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio, onde ele mora, flagraram o ator cometendo esses abusos com esse menino de 12 anos, entre beijos e carícias. A polícia informou que ele se aproximou do menino há um ano ao oferecer ajuda financeira e presente. Parece que a família era fã dele e tudo mais e ele acabou usando aí desse interesse. O menino também era fã dele, enfim. Na quinta-feira, ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do ator, os policiais encontraram vídeos e fotos contendo material infantil indevido no celular e no computador. A justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados. O ator foi levado à delegacia da criança e do adolescente e no fim da tarde, José passou por uma audiência de custódia e teve a prisão mantida. Aqui eles vão falando o histórico dele. O cara está na TV desde 1970, fez vários programas, como Caso Verdade, seriado Carga Pesada. Eu não lembrava dele no Carga Pesada. Nem eu. Especial Morte e Vida Severina, séries Milagres de Jesus, novelas como Caminhos do Coração e Mutantes, enfim. No final da nota, o G1 coloca o seguinte, afastado de novela. Olha o caô! A Globo divulgou a seguinte nota. A Globo, que é a própria Globo, que escreveu a matéria. O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, ao ser exibida no Globo Play. Diante dos fatos notificados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de... Enfim, coloco o nome do crime aqui, é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros com quem ela tenha qualquer relação. E é isso, Alessandro. Tá bom, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui. Quem tá surpreso? eu fiquei surpresa. Jura? Juro. Lá tem, lá tem, cheirador, E não é só um, não é só um, que assim, a gente já sabe, que a gente já sabe, não ninguém mais esconde, brincando, dá pra chutar aqui uns sete nomes, que a gente já sabe, que chegou, chegou num ponto, chegou num ponto de cheirar tanto, tá ligado? Que já virou a rena do nariz branco, a gente pode chutar aqui sete nomes. Lá tem cachaceiro, que a gente já sabe também que dá pra chutar uns cinco nomes, cachaceiro. Lá tem quenga, tá ligado? Que a gente já sabe também que agora vem meter o loucaço, dizendo assim, ai, ai, eu fiquei sabendo, tinha o teste do sofá, isso e aquilo, aquilo outro. Lá tem até as que virou crente, hein? Tá ligado? Que agora todo mundo, já fez acontecer um ano passado e agora virou crente. Lá tem tudo isso. Lá tem apresentador que humilha pobre. Lá tem isso. Ou eu tô mentindo, tá ligado? Que abraça um pobre pelo... O pessoal tá falando surubeiros. Tem os surubeiros, tá ligado? Tá ligado? Tem os surubeiros que cheiram a cocaína na rola dos outros, tá ligado? Tem o... O quê? Você acha mesmo que uma suruba daquela galera não vai ter isso. Vai ser tipo a suruba dos heróis, tá ligado? Quem assistiu a suruba dos heróis sabe do que eu tô falando, entendeu? É a suruba dos heróis sem poderes, tá ligado? Temos também, temos também ator que assedia mulher, tá ligado? Assedia mulher. Temos produtor, que também já foi acusado de assediar mulher. Diretores. Temos também, temos também ator que cuspiu, cuspiu e continuou com os papéis em dia, hein? É bom deixar isso claro. Toda essa galera que a gente tá falando, tem comentarista de esporte também que não tem uma renite que ninguém aguenta. Parece que tá farejando alguma coisa. É assim que o cara fica, tá ligado? E ninguém... E continuou aí atuando, ó. Mó tempão. Então, tipo assim, quanto faltava pra aparecer um abusador de criança? Quanto? 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 Mais cedo ou mais tarde? Ó, ó. Vou te falar uma parada, hein? Aqui entre nós. Aqui entre nós. Aqui entre nós. Aqui entre nós. Só entre nós aqui. Essa galera que faz esse tipo de coisa não costuma fazer sozinha. Essa galera que faz esse tipo de coisa gosta de trocar figurinha com os amiguinhos. Então, se a polícia... Onde foi isso daí? Rio de Janeiro ou São Paulo? Não fala onde ele mora. Não fala assim. Eu vou dar uma olhada aqui. Porque se for São Paulo, eu ainda boto fé que vai acontecer alguma coisa. Se for o Rio, vai morrer só com ele. Se for o Rio, vai morrer só com ele. Mas se for São Paulo, se for São Paulo, nego, os cara vai pegar. Os cara vai pegar as mensagens, vai pegar esse celular dele, vai virar esse celular do avesso. Rio de Janeiro. Ah, então... Só ele vai rodar. Rio de Janeiro. Só ele vai rodar. Tá ligado? Mas se fosse aqui em São Paulo, os cara ia pegar esse CPU, virar do avesso. Ia pegar esse celular, virar do avesso. E você pode crer que ia aparecer uns nomes graúdos. Tá ligado? Que também faz esse mesmo tipo de coisa aí. Porque esses caras nunca andam sozinhos. Esses caras aí, ninguém solta a mão de ninguém. Eles adoram trocar uma figurinha. Tanto que quando a polícia pega um, normalmente pega mais quatro, cinco. Tá ligado? Então, tipo assim, sinceramente, não me espanta nem um pouco. Pra mim até demorou. Outra coisa, tem gente usando esse caso, tem gente usando esse caso. Pra fazer aquele bagulho aqui que eu já falei, que é errado. E a gente não pode cair nessa... Ah, mas olha só quem ele segue. Olha só com quem ele andava. Tá ligado? Tipo assim, mano, não dá pra colocar na mesma conta. E tipo assim, se a gente começar a fazer isso, tem muito cara que também vota Bolsonaro que já tem o seu verdinho amarelo lá na foto que também faz merda. E aí, tipo assim, mano, quem faz merda é gente ruim. Quem faz merda é gente ruim. Independente se ele vota Lula ou vota Bolsonaro, ele vota... É gente ruim. Ah, mas ele segue o Lula, negão. Ah, e daí? Tá ligado? Eu tenho uma pá de gente honesta que segue o Lula também. E aí? Vamos falar que todo mundo gosta de pegar a criancinha também? Entendeu? Mas eu acho que é mais fácil a gente jogar na conta dos globais. Então, aliás, esses globais aí pra mim tudo caga uma regra danada, hein? Tudo caga uma regra todo dia. Mas quando você vai ver, quando cavuca, quando cavuca, olha só o que aparece. Antes de finalizar, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa borrônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez nós estamos aqui com o nosso queridíssimo doutor Eberson Nascimento. Ele que é neuropsiquiatra que manja tudo do que acontece aí dentro do seu cérebro. Olha só quantos vídeos ele tem falando sobre esse assunto. E eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no último vídeo dele aqui, ó. Como eu sempre peço, faz um comentário. Você não tem ideia de quanto o seu comentário é importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. quer saber mais aí sobre o doutor Eberson? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis! É nóis! É nóis! Obrigado.